Bem-vindos, vamos dar prosseguimento à nossa ponderação, parte 2 ou 3, não sei, vamos ver, sobre você precisa de terapia? Você precisa de terapia? Então vamos continuar. A primeira parte a gente abordou, né, essa necessidade real que muitas pessoas têm de buscar uma terapia. Seja porque você não tem habilidade para se auto-observar, se auto-analisar, seja porque você está num momento tão difícil que você não consegue fazer isso consigo mesmo, então a gente busca um profissional. Abordei também a questão de que é importantíssimo, importantíssimo, que você escolha a terapia, o profissional adequado a você, ao seu momento, à sua abordagem, à sua linguagem, ao seu entendimento. Muito importante. Porque se você dá o passo, inicia o movimento de buscar um profissional, e você chega num profissional errado, não que ele não seja bom, mas que ele não é adequado a você, a linha que ele adota de tratamento, de atendimento, não é adequada. Você vai desistir, você vai ficar talvez mais traumatizado, você vai ficar traumatizado com essa questão de terapia, né, que nem eu mencionei, que para a minha geração eu ouvia muito isso, médico de loucos, médico de loucos, não vou nunca que eu vou me consultar com isso. Então, a gente precisa vencer certas resistências internas. E aí nós precisamos ter essa consciência de buscar chegar no profissional adequado. Essa resistência interna, ela é muito complexa, porque ela é muito maleável. Nós somos maleáveis, né, nós somos fluidos, como se diz atualmente. Porque existem, a sociedade, o ser humano, a nossa cultura cria mecanismos que fazem com que você se acomode, que fazem com que você protele, que você não avance, que você não busque. Alguns autores chamam isso de teoria dos festivais. E nós temos festivais dos mais variados tipos para atender as necessidades que o ser humano enfrenta. A gente começa por, citando comícios, né, você vai para o comício, você grita, você resmunga, você xinga, você emite palavras de ordem, grita com o colega, discorda do outro, aquela balbúgia toda, e você se esvazia. Você se esvazia da pressão, você se esvazia de cobranças, você transfere para essas ações aquelas coisas que estão lá dentro de você precisando de atenção. E aí é um festival de colocar para fora as coisas. Dali a pouco termina o comício, vai cada um para o seu lado. As questões, na maioria das vezes, não se resolvem, porque não se resolvem as coisas no grito. É preciso ações concretas. E aí, poxa, agora já estou... Botei para fora que me incomodava, né? Não vou me envolver com isso, vou para casa descansar um pouco. Aí ninguém se enganja nas causas e não leva adiante. Futebol. Futebol é um festival. Você vai para o festival, você bebe com os amigos, você vai com a família, você xinga o juiz, você xinga o jogador, você grita, você pula, você extravasa coisas presas no corpo, presas emocional e no mental, você discute com um colega ali, com outro torcedor, teorias mirabolantes de por que o time não ganha, por que o time não avança. E alivia a pressão interna. E você volta para casa. E aí continua a sua rotina até o próximo comício, até o próximo futebol. Não nada de errado com o comício e com o futebol. A ayahuasca, o ritual da ayahuasca tem o mesmo efeito de um festival. Você vai para lá com problemas mentais, espirituais, dificuldades imensas. Você toma a ayahuasca, você tem uma peia que bate em você ali, que tira você do prumo, você canta, você dança, você abraça todo mundo, você ama todo mundo. Passa o efeito. Dois, três dias você está naquele êxtase ainda, aquela vivência foi fantástica, maravilhosa. e no quarto dia voltam as coisas todas ao normal. Não há mudança. Há alívio. E aí não adianta. Continua acumulando, acumulando, até que venha um novo ritual e de novo, um novo processo de aliviar essas tensões todas. Dessa forma, também é um festival. Temos festivais para os jovens, de música, bailes, danças. e a fieira, reis, por aí vai. Tudo isso funciona. Muitos mecanismos, missas, cultos, reunião no centro espírita, sessão na casa de umbanda, tudo isso funciona sobre determinados aspectos, sem querer generalizar, é claro, como festival. festival. Alivia essa pressão toda. E aí você não busca ajuda séria. Aí você não busca. Não estou dizendo com isso que apenas as terapias são ajuda séria. Não. Mas uma boa terapia é fantástica. Ela faz coisas por você que você às vezes passa a vida inteira remando e não sai do lugar. Porque você rema errado. Como se você puxasse por aqui e voltasse por aqui. Não sai do lugar. Ou fica remando contra a correnteza, que também não adianta. A gente avança um pouquinho, mas não vai muito longe. Não somos o salmão, que vai contra a correnteza e pula e tudo mais. Não. Então, esses festivais são mecanismos. A sociedade, como um todo, cria. Não vamos entrar nessa vibe conspiratória para nos manter acomodados, para nos manter sedados, para nos manter no sono. Não. Esses festivais são um resultado das necessidades das pessoas. necessidades que precisam ser aliviadas e satisfeitas. Mas que a gente acaba por usar de uma maneira incorreta. As reuniões familiares também funcionam como festivais. Você vai lá, você briga com um tio, com uma tia, com um cunhado, com um sobrinho, com um neto, bota para fora, bebe, grita, dança. Alivia esses aspectos emocionais. Muita verdade é dita, mas como você está meio aérea, meio alterada, não me dá muita bola. E observa muito, que é apartado. Sexo é usado bastante para isso. Só o sexo, sem nada mais. É aquele sexo que alivia a tensão e você deite e dorme e amanhã você recomeça de novo. E daqui a pouco você tem que fazer sexo de novo para aliviar a tensão, porque juntou de novo e daqui a pouco fazer sexo de novo porque tem que aliviar a tensão. Vira um festival. De novo, não há nada de errado com eles. São necessários. Se não houvessem esses mecanismos, tantos outros que nem citei, as pessoas, as pessoas realmente teriam crises muito sérias, psicológicas, envolvendo físico, energético, emocional, mental e espiritual. Então, a partir do momento que você começa a observar isso, começa a observar que não leva a lugar nenhum, começa a observar que você já fez isso tantas vezes, já usou esse recurso tantas vezes e que não teve resultados, você vai precisar buscar alguma coisa mais consistente. E aí nós temos diversas linhas terapêuticas para isso. Desde as mais oficiais, vamos dizer assim, nos psicólogos e os psiquiatras, até terapeutas holísticos, terapeutas de outras, poderíamos até encaixá-los em holísticos, porque dependendo do tipo de atividade que eles fazem, não se encaixa na psicologia, não se encaixam na psiquiatria, temos muitas linhas que vão atender você em um determinado momento, ou em outro, em determinada necessidade, ou em outra. Então, a gente precisa buscar um bom profissional. Além daquela dificuldade da resistência, nós temos também as dificuldades com os próprios profissionais. Os próprios profissionais. vai desde a incapacidade do profissional reconhecer que a terapia que ele usa, a abordagem que ele usa, não é adequada para você, e encaminhar você para um outro colega, que vai lhe atender melhor. Até situações onde o trabalho do profissional, do terapeuta, é bom, é útil, faz você crescer, faz você se desenvolver, mas bate num teto onde ele não consegue atender mais, e aí também ele deveria encaminhar você para um outro, onde você poderia crescer, e ele não faz, e ele vai segurando você por dois, três anos, cinco anos, dez anos, fazendo análise, fazendo terapia, fazendo, sei lá, tantas outras opções, e você fica preso ali. Acontece. Acontece. Fora outras situações até um pouco mais intensas, um pouco mais intensas, que estão envolvidas. Mas o importante é você olhar para você mesmo e perceber, eu consigo fazer isso sozinho? Eu consigo me observar? Eu consigo me analisar sozinho? Eu consigo buscar sozinho meios? Você pode comprar um livro de alguma terapia, de alguma abordagem, seja holística, seja mais tradicional, estudar, ler, e se usar como laboratório. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem pessoas que fazem um pouco disso. Tem pessoas que não conseguem fazer. E aí você vai tentar se perceber, você vai tentar se observar, nisso, como que eu me porto perante essa questão? Se você quiser experimentar isso sozinho, ótimo. O caminho é esse. Ler, buscar vídeos instrutivos, buscar abordagens, conhecer, fazer de si mesmo um laboratório. E aí você tem essa questão, né? Você consegue até um determinado ponto sozinho. Depois, talvez, você precise de um terapeuta. Ou então, quando você percebe que você não consegue fazer isso sozinho. Você cai nessas armadilhas, aqueles desvios mentais que eu falei no vídeo anterior, né? Você cai em armadilhas sutis da sua mente que desviam você do foco. Você cai em desvios intensos e graves que levam você, muitas vezes, a adoecer. Então, aí você precisa buscar um bom terapeuta. Um bom terapeuta. Não se encontra em qualquer esquina. Evidentemente. Não se encontra em qualquer esquina. Bom, os terapeutas também cobram um valor compatível. E aí a gente tem que ponderar se o gasto com medicamento, o gasto com doença, o gasto com incômodo, o custo emocional, o custo de um casamento desfeito, de uma relação desfeita, de famílias destruídas, se aquele valor que o profissional está cobrando, se os resultados que ele oferece se concretizarem, se não vale a pena. Bons profissionais trazem bons resultados. Inequivocamente. Não há o que se fala. Então, para aqueles que não conseguem, que percebem isso, que reconhecem isso dentro de si mesmos, buscar um profissional é importante. Presencial, na sua cidade, na sua região, acessível, adianta a pessoa cobrar dois mil reais por uma sessão e você não ter comprado dois mil reais. Então, não adianta. A gente tem que buscar caminhos. Profissionais online, que estão surgindo muitos atualmente, que vão nos ajudar em determinado aspecto, em determinado tempo, e sendo bons profissionais ao perceberem que há uma outra abordagem melhor, nos encaminham, nos levam para outras abordagens. Nos orientam adequadamente a respeito disso. Por hoje é só, pessoal. Voltamos mais adiante.